Alma angustiada, espírito abatido Tristeza no olhar, um coração ferido Quem te vê por fora, não consegue decifrar O contexto da história que você teve que passar Mas Deus já preparou Mesa no deserto pra te alimentar Rio em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você Aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te viu Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou, não voltou atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que seu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou Mas Deus já preparou Mesa no deserto pra te alimentar E em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você Aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te viu Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou, não voltou atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que seu problema é o teu Deus É o teu Deus Se Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Ninguém pode apagar a história que Ele escreveu E o seu presente e seu futuro está nas mãos de Deus E Ele nunca fará E Ele nunca fará Ninguém pode apagar a história que Ele escreveu O seu presente e seu futuro está nas mãos de Deus E Ele nunca fará E Ele nunca fará Ele não mudou Não voltou atrás com o que prometeu Na sua promessa Ele não se esqueceu Maior que seu problema é o teu Deus É o teu Deus Se Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou 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 Não voltou atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que seu problema é o teu Deus É o teu Deus É o teu Deus Se Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou É o teu Deus